As vezes pensas estar, mas não estás certo O orgulho aprisiona, não te deixa liberto Sente-se a mente acorrentado e o coração abertado O instinto está ferido, tu estás perturbado Sei que não é fácil quando percebes que erras Muito mais quando isso é dito porque menos esperas No calor da discussão perdes uma amizade Não admitir a nossa culpa é uma fragilidade É nos momentos de fraqueza que algo te ilude E acabas por alimentar uma má atitude Um falso amor que te leva, uma raiva que te cega É desta forma que a maldade te pega Não fujas da verdade, quero que a encontres No fundo tu já sabes, mas escondes Não queres viver assim, mas não correspondes Afinal o que é que queres, não respondes As vezes a verdade magoa, magoa, magoa Mas eu quero ouvi-la, mesmo que doa, mesmo que doa Porque isso faz de mim e faz de ti uma melhor pessoa Às vezes a verdade magoa, magoa, magoa Não me interessa se as palavras aleijam Abram-me os olhos quando eles não vejam Não sou perfeito e já me cruzei com o constrangimento Infelizmente sei como dói o arrependimento Quero aprender com ontem e melhorar amanhã Mesmo sabendo que a felicidade não é minha fã Já caí e levantei-me e voltei a cair E vai ser assim até o dia em que partir O respeito é necessário, não o percas Amar é delicioso, mas mulheres não são bonecas Não brinques com sentimentos, isso é uma loucura O karma não te esquece, vem à tua procura Se a tua alma chora, é um sinal que está viva No dia que a perderes, tu vais andar à deriva Ser melhor pessoa é algo que se exercita Dignidade não se compra, acredita Às vezes a verdade magoa Magoa, magoa Mas eu quero ouvi-la Mesmo que doa, mesmo que doa Porque isso faz de mim e faz de ti Uma melhor pessoa Às vezes a verdade magoa Magoa, magoa Saber perdoar não é nenhuma doença Não precisas se envolver com nenhuma crença Tenta ajudar o próximo, vais ficar surpreendido Vai compensar a pouca sorte que tens tido Nunca é tarde para sorrir, estou-te a dar o motivo Ocultar quem nós somos é cansativo Sacrificar a compaixão é destrutivo Este caminho que te proponha é muito mais atrativo Não adianta dar só para querer receber Humildade é uma lição que terás de aprender Procura a realidade, tens de encontrá-la Por mais feia que ela seja, tens de abraçá-la Eu dei por mim perdido, a deambular no vazio Nem consigo acreditar que este momento existiu Tive de me habituar a dor, tive de senti-la Por mais que custe, é verdade, eu quero ouvi-la Às vezes a verdade magoa Magoa, magoa Mas eu quero ouvi-la Mesmo que doa, mesmo que doa Porque isso faz de mim e faz de ti Uma melhor pessoa Às vezes a verdade magoa Magoa, magoa Magoa, magoa, magoa Magoa, magoa Magoa, magoa Magoa, magoa, magoa Legenda Adriana Zanotto